Música 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 Acabamos de chegar aqui na loja, Leroy. Agora nós vamos entrar. Música Acabamos de chegar aqui, gente. Olha, a loja tem muita coisa bonita. Vamos ali. Música Olha os Lúcidas. Lindo. Música 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 É um buraco cheio de fila, mas não é cachê que ela fica fina, tem cor? Então, mas quando é pequeno, é dois paquinhos. É a cônica da lustre bonita. Gente, aqui tem muita coisa bonita. Então, é a coisa que escolheu, não vou ter o outro, vou ter o outro. É um buraco que ela fica fina. 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 Olha aqui, olha. Olha aqui. Vamos ver o preço. Vamos ver, acho que é passado. Vamos ver, vamos lá. Não pode esquecer o tintinho aqui, viu? Olha o que eu fiz aqui. Ó. R$ 39,90. Esse que tem preço. E esse é R$ 72,90. Olha esse que lindo. Olha que lindo, gente. Meu Deus do céu. Olha só. Também olha o valor. Olha esse aqui. Agora nós viemos para esse lado aqui, ó, que tem ampadas, lençóis. Muitas coisas. Muitas coisas. Cortina. Olha. Olha as almofadas. As almofadas estão baratas, ó. R$ 20,00. Olha as almofadas. Uma é mais linda do que a outra, ó. Aqui tem capas. Aqui tem capas traunfadas, ó. Olha o valor da capa. Tá bem salgadinha, né? Gente, aqui tem muita coisa bonita. Meu irmão tá aqui, ó. Só nas compras. Ó, aquelas ali são minhas irmãs também. Olha, aqui já é outra parte, ó. Aqui é bastante grande. Aqui tem os varás, olha. Esse aqui é muito bom, olha só. Bem resistente, ó. Tem mais aqui. Aqui já são as partes dos tapetes. Ai, tem cada tapete lindo. Olha só. Um mais lindo que o outro. Olha lá em cima. A mostra. Aqui os preços são bem salgadinhos, gente. Pelo menos, é... Eu achei, né? Eu achei que ele estava me saindo. Tá certo. Olha só. Obrigado, gente. Então... Aqui, o que é o negócio? E o que é o negócio? É frio. É frio. É frio. porque lá dentro as plantas aqui não, aquele canto não desse olha que lindo olha os vasos olha o preço dos vasos bem certo aqui está a parte da madeira corta 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 esses aqui foram as pecinhas que a minha irmã comprou lá na na loja que nós estávamos só essas pecinhas aqui ela comprou aqui são persianas olha só olha só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, aqui tem uns... Corta-sabonete líquido. Corta-sabonete líquido. Corta-sabonete líquido. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.